A galera tudo trabalhando hoje Não é assim não, senhor Hoje tem ventre Joga com a mão assim, olha Você também, Delírio? Não é pra jogar assim não, cara Não é, rapaz Não é pra jogar assim, não é pra jogar assim com a mão Você não joga não, tu lá Vocês estão agulando a grama, filho? Estão agulando a grama, hein? Estou não, estou agulando bola Estão agulando a grama, hein? Estão agulando bola, você está vendo não? Assim não, Dilma Homem, tu só vai reclamar, você é um patrão rindo nada É, é, é Não é assim não, Delírio, é pegar água, Delírio, é assim, olha Porra, cara Nossa, assim não, sei não Eu não falo mais não, cara E como é esse negócio, então? Que pariu, cara da puta Rapaz, irmão Aí também tu fica reclamando demais, pô Eita Olha, puta Ei, mas merece, merece, merece Não, não, calma, 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 rapaz Calma, calma, calma Não tem, né, pior Agora sim, cara da puta Olha, vai parir Agora sim, ó Ô Tu fica Não tem muita água, eu estou reclamando, rapaz Tá bom De novo do... do... foi foi oi... a água, água rapaz! a água! Takes to ahim todinho disparito! te ir manter um danado aqui, ele sai deixa de te ir manter lá rapaz é um trabalho, um trabalho direitinho rapaz está agostrium não... tranquilo agosinho agosinho eu vou cair, calma não é aguacinho não é aguacinho, tranquilo, toda tarde não é aguacinho aí tu vem e bota aqui vai dar f*** é irmão tá bom, vamos trabalhar direitinho agora fala o negócio direitinho vai fazer alguma coisa irmão dá um paro para ele que ele vê ele fica de aguacinho ele fica de aguacinho deixa isso aí não dá aguacinho não, dali dá assim dali, vai vai aguar não dá aguacinho, não dá aguacinho não dá aguacinho, não dá aguacinho aí pega assim dali, vai pega assim ó pega assim ó vem aí vem pega assim ó eita porra, matou vixi maria aí matou aca molesta um vai dar f*** agora fica bem aguado é desse jeito né rapaz, tu só faz merda né bicho a culpa foi sua a culpa foi sua ai ele já quebrou o baldo ainda eu vou dizer seu dedé bota desconto do seu selado você apeguei não tem que contar não você apeleceu cheiro calma, 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 calma calma, calma, calma calma rapaz calma rapaz não calma rapaz não, calma tenha paciência vai aguar direitinho as pantas ó calma, calma rapaz eu não fiz nada com você e se não sabe como é que é você tem que ensinar é assim ó o patrão pega o chão e pega a mangueira e aguacinho não é para aguar eu não eu estou mais louco tá bom quero que tá arrepiado vou cheirar para o remédio então ei, agora agora tem um negócio aqui hein Danilo oi depois tu vem aqui pra gente virar uma resinha aqui ó quebra-se o balde pô eu acredito eu acredito mesmo não foi teu que empurrou não hein Danilo hein Piliu caiu sozinho o balde caiu caiu sozinho o negócio aqui o negócio que eu nunca tinha visto eu na verdade eu nunca vi né na verdade só vi o meu mesmo vai pra cara do Piliu assim todo molhado parece o que? é uma pitoquinha molhada é uma pitoquinha molhada calma, calma, calma rapaz calma calma pitoquinha calma pitoquinha calma pitoquinha tá bom, tá bom com esse negócio vamos parar vamos parar foi agora é só aguar aqui nesse canto aqui mas pela água que joguei não deslocou pra tudo foi todinho vai até formar tomar banho agora né agora dá certinho irmão vocês vão tomar um banho no chuveiro agora no chuveirão ali será que tem água? é, já tá molhado já ei Piliu vamos tomar banho no chuveiro bora cruz o mar tá bom pro chuveirão agora tomar banho o que que é o chuveirão é você hein aproveitar já tá molhado é você pro chuveirão bora calma piliu calma rapaz calma 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 não a culpa não foi minha não rapaz bora choverão ali vai pro chuveirão tá com o dono zol vai? tá com o dono zol vai? a dono zol vai? bora 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 cassa o março pra ele chuveirão não vai tá tudo 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 esse aqui é o shampoo do anticaspa é é melhor do que o cliente bora é bom que o chuveiro sai pra um lado bora 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 odynamics cê bora 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 Deu banho de um cavalo, irmão? Um pônei Esfregue, tem que esfregar Mas hoje está mais animado Mas nós chegamos ali que estava com a canapéia do cavalo Namorou hoje Namorou? Namorasse onde, irmão? Mas ele estava namorando, estava dormindo Namorou hoje Era a galega ou era a morena? Era a galega ou a morena? É 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 a galega, a gente toda impeliu, pô É a galega E aí, pitoquinha Pitoquinha, a puta de pariu A pitoquinha toda ensaboada Deu banho, irmã, dê um banho Deu banho, pili, patrão, tá bom? Ajude ele Esfrega a cabeça dele, irmã Esfrega a cabeça Sacana aqui, irmã Sacana aqui, irmã Não dá a garra e deixa o like no vídeo Chega galerinha, deixa o like Compartilho com os amigos Oi, 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 oi Ei, oi, 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 oi Agarra perigo pro trai aí pra eu ver o negócio Agarra perigo pro trai pra eu ver o negócio aí Não, agarrou Ah, que caralho